Este é um bom orçamento, porque é um orçamento que além de ser amigo das famílias, nomeadamente apresenta inúmeros benefícios fiscais e apoios sociais, também apresenta um grande investimento. A prova desse investimento é os cerca de 42 milhões para a área de habitação, aumento de cerca de 50% face ao ano transato e apesar da oposição considerar que isto é um mau orçamento, eu considero que é bom e o Sr. Deputado Ricardo Lume, neste aspecto eu considero que quem precisa de um farol é o PCP, porque se na Assembleia da República, perante um orçamento que apresenta inúmeras injustiças sociais, abstiveram-se, aqui o Sr. Deputado vota contra. Portanto, quem precisa de um farol é o PCP, nós sabemos o caminho que queremos trilhar e que sabemos que não é o caminho do PCP. Em termos do plano para habitar, considero-se ter uma mais-valia para a nossa sociedade, nomeadamente no que diz respeito aos jovens casais, que por vezes têm muita dificuldade em contrair empréstimos bancários e, portanto, pode ser uma mais-valia para essa faixa etária. E, Sr. Secretário, queria perguntar se esse programa, no próximo ano, poderá ser já uma realidade no início do ano e se, perante a verba que está disponibilizada cerca de um milhão, se poderá haver possibilidade de aumentar-se a verba perante a procura que possa ter. Muito obrigado.